Sem dúvidas, o Império Inca foi magnânimo e imponente, gerando admiração pela sua arquitetura, conhecimentos matemáticos e astronômicos. E em Taiwan Tsuiu, você vai poder fazer parte dessa civilização e mostrar o seu valor como líder perante aos olhos do povo. Vem comigo aqui e vamos ver o que vem dentro da caixa desse jogo aqui lançado pela Galápagos Jogos. Fala meus queridos, Paladino Monge aqui na área trazendo para vocês mais um unboxing maravilhoso para mostrar para vocês os componentes detalhados de um jogo de tabuleiro. E o jogo da vez é o jogo Tauantinsuyu, acho que é assim que se pronuncia, Tauantinsuyu, o Império Inca. Um jogo do designer David Tuxi, que é o mesmo criador aí do Anachroni, que é um jogo que eu sou apaixonado. Eu adoro esse designer. Esse jogo aqui foi lançado pela Bordem Dice e como eu já falei aqui, no Brasil pela Galápagos Jogos. Dando uma olhadinha aqui, que está tendo uma iluminação aí que está atrapalhando um pouco vocês, vou tentar trazer aqui para mostrar. Você está dando uma olhada no que nós vemos. Eu gosto desses jogos porque ele vai trazendo aqui todos os componentes e também já mostrando um pouco da história e que você vai encontrar aqui no jogo. Mas sem mais delongas, vamos ver o que vem dentro da caixa do jogo Tauantinsuyu? Simbora! Prontinho, plástico retirado. Vou agora retirar a caixa aqui para vocês. Um detalhe, gente. Essa parte aqui da ilustração da caixa, isso aqui não é iluminação não, tá? É ilustração mesmo. Muito, muito bonito. Olha só que ilustração linda, cara. Meu Deus, cara. Caixas de jogo, assim, pelo menos para mim, me chama muita atenção. O nome do jogo, está um Tauantinsuyu aqui. Acho que é assim que se pronuncia, gente. Vai ser Tauantinsuyu e não importa. Acho que é o nome dessa construção aqui que a gente vai estar construindo, tá? Então, mostrando para vocês a caixa. A qualidade dela é boa. Ela é aqui meio molenguinha. Então, sabe aquelas caixas que com o tempo fica meio abalaudinha assim? É, acontece. Mas aqui no centro é de boa qualidade. Antes de olhar aqui os outros componentes, vou mostrar para vocês aqui o manual. Ó, o papel aqui ele pega um pouco a iluminação. Então, olha só. É muito bonito, cara. Nossa, sabe? Que arte bonita. Qualidade muito boa. Estão mostrando rapidamente, né? Mostrando os componentes, o que que vem. Gente, não se esqueçam de quando abrir um jogo, dê uma conferida, tá? Porque se estiver faltando a coisa, você pede para a editora. Então, olha só. Cara, a qualidade do papel é muito boa mesmo, hein, gente? Então, dando uma olhada rapidamente a preparação. Gosto quando tem esses números aqui. O que ajuda a gente a identificar os componentes e onde pôr as coisas. É um manualzinho com muitas e muitas folhas. É básico desse designer, né? Que ele gosta de jogos bastante complexos. Esse jogo aqui não deixa de ser diferente. Bom, tá um pouquinho complicado porque tá pegando muita iluminação. Então, vou passar um pouco mais rápido o manual. Mas, ó. Pelo que eu tô olhando, tem sim exemplos aqui. Os manuais desse cara são muito bem feitos. Aqui, ó. Já falando das regras. Então, na verdade, de regras, são 16 páginas, né? Depois já começa um apêndice aqui mostrando muito possivelmente tudo que tem no jogo. E aqui depois acho que vai vir isso mesmo, ó. As regras solo, tá? E é muita coisa de regras solo, hein? Então, e aqui no final, ó. Uma referência rápida. Além disso aqui, ó. Olha só essas referências aqui. Também, ó. Pega um pouco de iluminação lá do teto, né? Isso aqui eu acho legal que eu fui ver já num vídeo lá do rado, né? E também do Romir. Ele deixa isso aqui do lado porque ele ajuda muito, ó. Porque ele vai mostrando aqui toda a estrutura da rodada e o que você vai fazer. Então, apesar de ser bastante grande, é muito interessante para que o jogador tenha isso aqui na mão, né? Isso aqui provavelmente é do Automa. Tá até o nome dele aqui, não vou me atrever a falar o nome. É um cartonado de uma boa qualidade, tá? Bem bacana. E como é um jogo para quatro jogadores, nós temos quatro desses aqui. Agora sim, vamos continuar com os outros componentes. Olha só que nós temos um sapinho, né? Em tecido. Ó, cabe a mão, tá? Tranquilamente. E agora vamos aqui mostrar essas peças de madeira. Bom, nós temos muitos nipples nessa cor. Isso aqui não são as cores dos jogadores, tá? Isso aqui são as cores dos trabalhadores. Todos os jogadores vão poder utilizar porque eles são trabalhadores com diferentes tipos de papel, tá? O único que eu me lembro aqui certinho é esse aqui e esse. Esse aqui é o soldado que rouba, tá? Acho que outros trabalhadores. E esse aqui é o priest, né? Que vai ser o padre. Que você vai poder... Não sei. Que beleza, né? Mas eu lembro que esses dois aqui são esses dois tipos de trabalhadores e os outros três também que têm poderes diferentes, fazem ações diferentes, dependendo do local que você coloque no tabuleiro, tá? São em madeira, são muito bem pintados e muito bem recortados. Agora sim, nas coisas dos jogadores, nós temos os nipples de sumo sacerdote. É um pra cada cor. E um detalhe, gente, que quase me pegou aqui de surpresa. Porque apenas o nipple da cor aqui roxa é que todos os seus componentes vieram no saquinho só. Os outros vieram tudo junto, sabe? Tipo nos saquinhos iguais com todas as outras fichas. Então eu pensei que não tinha. Mas tem sim, eu vou mostrar pra vocês todos os componentes que tem. Então, se você adquirir esse jogo aqui, não tome um susto, tá? Os componentes vão estar lá, espero eu. Porque eu tomei esse susto. Também temos aqui as escadinhas, que eu acho muito bonitinhas. Olha só. Você vai colocando pra facilitar a hora que você vai descer lá no tempo. Bem legal, também tá muito bem feito. Também temos vários marcadores menores, todos em madeira. Também estão bem pintados. Cada jogador também tem dois marcadores maiores. Vou colocar pra vocês verem aqui a diferença, ó. A diferença de um pra outro, tá vendo? Então dá pra ver aqui. Fechando aqui os componentes em madeira, nós temos o milho, a batata e a pedra. E simbolizando o ouro, nós temos vários desses componentes aqui, que são em acrílico. Nós também temos esse dado aqui, plástico, tá? Ele não é em relevo. Então eu não gostei da qualidade desse dado, sendo bem sincero. Com o tempo isso aqui vai sumir. Poderiam ter colocado um dado, pelo menos em relevo, hein? Infelizmente, vou ser bem sincero, não gostei muito desse dado aqui, não. Ele é apenas grande, mas comparado aos outros componentes, qualidade bem inferior. Bom, vamos continuar aqui. Aqui nós vamos ter o punch board, que vai ser o topo lá da pirâmide. E cara, olha a gramatura disso aqui. Nossa! Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tá um pouco difícil. Vamos, vamos. É, tentando pegar, tá meio ruim. A gramatura é excelente, viu? Muito boa mesmo. E aqui nós temos as cartas. Vamos dar uma olhadinha nelas. Vamos mostrar aqui então as cartas do jogo. No total são 72 cartas, do tamanho 41x63, que é o mini USA, caso você queira eslivar, tá? Nós temos essas cartas aqui, que vai servir pra se mover no tabuleiro, que são cartas de deuses, que tem... No caso tem esse símbolo aqui, que vai ter esse símbolo lá no tabuleiro. São vários, ó. Isso aqui é o que você pode pegar como recursos no começo do jogo. Então, olha só. Temos várias e várias cartas dessa aqui, que os jogadores vão pegando no decorrer das rodadas. Porque você pode usar o ouro também pra se movimentar. Senão, caso contrário, tem que ser com essas cartas aqui, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Não perde o foco não, camerazinha. Isso. Então, essa aqui são outras cartas. Tem um verso diferente daquele verso que eu mostrei agora. Tá bom? Basicamente, é isso aqui. A ilustração é muito simples desse jogo. Sendo bem sincero pra vocês, pra saber rapidamente. Onde mostra a iluminação aqui, é um recurso, né? Uma quantidade, ó, ouro. Bem legal. Pegar uma qualidade aqui da carta que é a mesma. Cara, eu achei a qualidade muito boa. Ela é bem rígida, ó. Bem legal mesmo. Ela é toda lisa, tá? Ela é bem lisa mesmo, ó. Pra quem gosta de fazer, ó. Ó, facilidade de fazer isso aqui. Bem legal. Agora vamos mostrar o punch board, né? Os jogos da boardinidade geralmente vem assim, ó. Protegendo. Então, vou tirar aqui o plástico. Mostrar pra vocês. Olha só. Frente e verso. Tirar alguns aqui. Ó, tá saindo bem fácil. Tá? Qualidade é muito boa. Muito boa mesmo. O tile. Bem legal. Nós temos esses outros aqui, ó. Maiorzinhos. Mostrar um outro aqui. Frente. E o verso. E o verso. Também saindo bem fácil. Aqui, acho que é moedinha. Ó, tudo saindo bem tranquilo. O penúltimo punch board. O legal é que tem o número aqui, ó. Mostrando só um, né? O que que tem. A frente. E o verso. Olha só que bacana. Ó, tá saindo também bem tranquilo. Pra vocês verem aí. E o último punch board que tem as tapeçarias. Olha só. Que legal. Bem bonito, né? Ó. Bem bacana. Isso aqui também é algo que tem no jogo. Que os jogadores vão poder fazer. Bem legal. E finalizamos aqui já com o tabuleiro do jogo. Que, cara, é um tabuleiro gigante. Vou tentar mostrar pra vocês aí aqui na mesa. Não sei se eu vou conseguir. É, minha gente. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês por inteiro aqui o tabuleiro. Ele é bem grande, ó. Vou mostrar pra vocês. Ele é dividido em seis partes, ó. Tá? Bem, ó. Depois ele fica bem bonitinho. Mas aqui já dá pra vocês terem mais ou menos uma noção do tabuleiro do jogo. Uma qualidade muito, muito legal. Essa área aqui é uma das áreas principais. Se não for área principal. Deixa eu centralizar mais aqui pra vocês. Pronto. Que aqui é onde vai ser o nosso... É a nossa pirâmide. Aquela persona a gente coloca aqui. Pra deixar um relevo. A gente pode virar aqui pra mudar um pouco. Fica a escolha aí do jogador. Tá bom? Quiserem jogar. Vou tirar aqui que fica mais fácil. Aqui nós temos vários locais de alocação. E aqui você vai vendo, ó. Aqui tem aquelas cartas que você pode pagar um ouro pra ir. E aí, dependendo da quantidade de jogadores... De trabalhadores que você tiver aqui do mesmo tipo. Por exemplo, você tem um trabalhador vermelho. Um aqui, um aqui. Você coloca um aqui. Você vai fazer mais de uma ação. Porque esse jogo tem isso. Você tentar meio que formar um combinho ali. Quando você tá alocando os trabalhadores aqui. Para poder fazer aquele seu melhor turno. Então, a adjacência desse jogo é mais ou menos aqui, ó. Se estiver perto, né. No mesmo andar, é claro. E aí você consegue fazer mais de uma ação. Isso é bem interessante. Vou trazer um pouquinho aqui do lado. Onde nós vamos ter aqui essa trilha. Aqui nós temos a trilha de pontos de vitória. E aqui fica mais ou menos... Alguns trabalhadores que você vai poder pegar no decorrer do jogo. Eu gostei muito desse tabuleiro. A qualidade é muito boa. E o David Tarkozy, realmente, ele gosta de fazer tabuleiros gigantes. Sempre me quebra aí quando eu tô fazendo unboxing. Que eu não consigo mostrar pra vocês. Mas aqui, mostrando que realmente tá bem legal. Uma coisa que eu acho interessante nos tabuleiros é quando eles têm... Isso aqui, ó. Tá? Esse acabamento preto aqui pra dar uma protegida a mais, tá? A qualidade é muito boa. Mostrando pra vocês agora. A gramatura, muito legal. E é isso, meus queridos. Aqui foi o unboxing do jogo... Tá o Antinsui, o Império Inca. Que a Galápagos Jogos trouxe para o Brasil. Tô louco pra experimentar esse jogo. Não teve nenhum jogo que eu joguei do David Tarkozy. Que ele fez o que ele participou de alguma coisa, né. Tipo, fez o modo solo. O que eu não tenha gostado, né. Anacrony é um dos melhores jogos da minha coleção. O meu top 2, na verdade. Quase pegando o top 1 do Gloomhaven. E, cara, quando eu vi que era dele, eu falei... Não, vou ter que adquirir e conseguir aqui pegar esse jogaço, né. E se você ficou até aqui... Vamos lá, vamos lá, né. Você agora vai, assim como os Incas, ajudar aqui o seu sumo sacerdote da Catea Lúdica. Deixando o seu like, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo. Obrigado por vocês estarem até aqui. Um beijo no Paladino e até a próxima. Fui!